Seja bem-vindo à Chácara Mariel. Nós estamos localizados em Apucarana, Paraná, no recanto Belvedere, rua João Batista Boscardin Jr., logo na segunda quadra da rua principal. Totalmente asfalto para chegar aqui na nossa chácara e esse vídeo é para mostrar para vocês algumas novidades aqui do nosso espaço. Nosso estacionamento amplo com árvores frutíferas que em breve estarão deliciosas, com muitas flores, um ambiente muito abençoado para você vir passar o dia com a sua família. Nosso estacionamento comporta aproximadamente 16 veículos. Vou mostrar para vocês a nossa estrutura de lazer. Olha que lindo o nosso jardim e aqui o nosso quiosque. Ao ladinho, a piscina. Temos aqui a nossa parte coberta com os banheiros, a parte da churrasqueira e a nossa área coberta, que comporta aí confortavelmente mais de 50 pessoas. Hoje estamos aqui com um evento. Temos aqui toda essa parte coberta, onde você pode colocar mais mesas e cadeiras. Se você nos contratar já com decoração, você vai chegar e encontrar tudo prontinho. Sua decoração montada, as mesas e cadeiras já arrumadinhas, até mesmo com as toalhas. Temos 40 cadeiras, 10 mesas, mais algumas banquetas, uma mesa de ping-pong e um delicioso parquinho, para que os seus filhos possam aproveitar o dia. Uma caixa de areia, ali ao fundo nós temos um campinho, já com as traves, pois é muito gostoso brincar de futebol em um dia maravilhoso como hoje. Se você precisar, temos camelástica para locação. Nossa piscina é cercada para sua maior segurança e temos dois portãozinhos. Um para você acessar por este lado e o outro pelo lado de lá. A piscina tem aproximadamente um metro e meio de profundidade. Temos aqui um guarda-sol delicioso para ficar na beira da piscina, alguns bancos. Um dia maravilhoso e abençoado para você e a sua família. Nossa churrasqueira já conta com espetos e grelha, freezer, geladeira. Temos aqui um quartinho para o seu descanso, colocar alguma criança a dormir. Fogão industrial. O banheiro das mulheres conta com ducha. Por quê? Quem não gosta de depois passar uma aguinha para poder se arrumar e ir embora. O banheiro dos homens, também todo arrumadinho, esperando você vir conhecer o nosso espaço. E caso você queira vir ficar mais de um dia neste abençoado local, temos a nossa casa colonial, onde comporta até 20 pessoas. Agenda apenas para 2021 para pernoite. Ou ainda temos algumas vagas durante a semana. Enfim, espero que você tenha se encantado com a chácara Mariel. E venha aqui passar momentos maravilhosos e abençoados com a sua família. Já se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e valeu!